Olá, meus amigos, o vlog Observatório Católico Salve Maria Imaculada. Quando nós falamos em Idade Média, nós falamos em um conjunto por um todo de desenvolvimentos, inclusive dos desenvolvimentos educacionais naquele período, que foram muitos. E a Idade Média é a Idade da Luz, a luz da cosmovisão que possibilitou muitos desenvolvimentos naquele período. A cosmovisão cristã que possibilitou tudo aquilo que nós conhecemos e que nós temos atualmente e que hoje, infelizmente, está sendo destruído pelas bestas bárbaras e ignorantes. Claro que nenhum professorzinho estilo Meck, ou algum delinquente intelectual, modernista, ou até aqueles protestantes bobalhões que, quando falam mal da Santa Igreja Católica, criam aquela caricatura da Idade Média, que a Idade Média era o tempo que a Igreja Católica perseguia as pessoas e blá, 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 né? E vejam que este discurso delinquente, e já muito batido por sinal sobre que a Idade Média perseguia pessoas, engana grande parte do gado, infelizmente, né? E é utilizado para justificar as loucuras revolucionárias que foram sendo feitas. Principalmente a Revolução Protestante, que é justificada porque a Igreja Católica perseguia as pessoas, a Igreja Católica escondia conhecimento na Idade Média. Tudo é justificado porque a Igreja fazia aquilo na Idade Média, por isso era a Idade das Trevas. É a Idade das Trevas, né? Então, foi sendo criado uma caricatura da Idade Média, que cabe a nós, como católicos, acabar com ela, destruir esta caricatura, demolir ela. E, para isso, nós precisamos de bons livros, de bom conhecimento, de um conhecimento que esteja ao alcance das pessoas. E essa obra aqui, do Rui Afonso da Costa Nunes, que faz parte de uma coleção feita com uma absoluta primazia, que mostra vários períodos educacionais durante a existência da humanidade. Esta obra aqui fala sobre a Idade Média, mas ele escreveu já sobre a Antiguidade, sobre o Renascimento também. Ele fala sobre a questão intelectual da Idade Média, e também como que métodos educacionais medievais possibilitaram o homem, no caso, chegar a muitos resultados, muitos descobrimentos, muitas questões estratégicas que são utilizadas até hoje. Por exemplo, os estudos e os debates feitos pelos escolásticos, que é tratado dessa obra aqui, do Rui Afonso. É muito interessante. As universidades, que são legitimamente católicas, as universidades são um produto da Santa Igreja Católica. Poucas pessoas têm esse conhecimento. Somente as primeiras universidades, Bolônia, por exemplo, a universidade, ela veio coroar toda uma época de descobertas, toda uma época de reformas educacionais que você foi tendo na Idade Média, somente na época da escola de Chartres. E o historiador também traz à luz aqui os métodos pedagógicos medievais, a regra de Bento, por exemplo, muito utilizado nos mosteiros e nas escolas. Rui Nunes fala sabiamente o seguinte, que o saber pedagógico daquela época foi preservado através dos mosteiros da Santa Igreja Católica. E sem os mosteiros e sem também a possibilidade da Santa Igreja Católica resguardar todo esse conhecimento, não existiria o que hoje nós temos de educação, no caso de educação séria. E Rui Afonso fala o seguinte, ele é muito feliz quando ele fala a seguinte expressão, que o saber antigo preservou-se nos livros que os mosteiros e as igrejas agasalharam carinhosamente. Ou seja, falar em educação, em pedagogia antiga, sem citar a participação da Santa Igreja Católica, dos bispos, dos clérigos, seria uma injustiça tremenda. Ou um certo revisionismo estúpido, que muitas pessoas tentam fazer hoje. um revisionismo que só engana o gado. Porque não engana as pessoas que tenham conhecimento e desmontam isso no estalar de dedos. E o autor também fala das várias reformas e aprendizados que foram sendo feitas durante a Idade Média, aonde foram sendo moldados conceitos cada vez mais aperfeiçoados de pedagogia. Podemos citar aqui um dos personagens responsáveis por várias reformas, Alcuíno, um monge da região de York, região da Inglaterra, que fica em Norte Yorkshire, onde floresceram muitos monastérios, aquela região muito rica de monastérios, e que ministrou toda a reforma carolíndia, orquestrada na época de Carlos Magno, e tomando também conta de toda essa dinastia e toda a produção intelectual daquela época, também utilizando o trívium, o quadrívium. Então, fica aqui a dica desta obra, História da Educação na Idade Média. Lembrando que a editora Quirion também traz mais duas obras do Rui Afonso, que é uma falando sobre a Antiguidade e uma outra falando sobre o Renascimento, ambas tratando sobre o tema da educação. Então, fica aqui a dica aos amigos que leiam esta obra maravilhosa, mais uma obra falando sobre a Idade Média. Nossa! Estamos tendo o privilégio de ter aqui no Brasil várias obras que resguardam o conhecimento medieval, e também bem como sobre a abrangência da educação na Idade Média. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, indicando que é uma obra de um historiador famoso, medievalista da USP. E esta obra aqui do Rui Afonso também traz este tema aqui, mas esta obra aqui é mais histórica, ela conta vários pontos da Idade Média. Então, fica a dica aqui aos amigos. Por favor, busquem esta obra. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus. Então, se você não faz parte aqui do Observatório Católico, por favor, se inscreva, faça parte dessa família. Siga-nos no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Em breve, teremos também o nosso portal ocnoticias.com. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.